Fica amor Fica amor Fica amor Por favor, não deixe avô Fica junto que contigo eu me amago Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Música Que me dê valor e que me ame de verdade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer te chamando de meu amor E amanhecer te chamando de meu amor Um grande amor na vida eu preciso encontrar Me entregar de corpo, alma e coração Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer te chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer te chamando de meu amor E amanhecer te chamando de meu amor